Olá, tudo bem? Um Ford Ka e um Fiesta colidiram no início da tarde de hoje no entroncamento das ruas Ernesto Alves e senador Pinheiro Machado, aqui em Santa Cruz. O acidente aconteceu quando o motorista do Fiesta trafegava pela senador Pinheiro Machado e tentava fazer a conversão à esquerda para ingressar na Ernesto. A confusão com a sinalização teria ocasionado o acidente. Uma mulher gestante de gêmeos ocupava o Fiesta e se sentiu mal após a colisão. Ela foi internada no centro obstétrico do Hospital Santa Cruz para a realização de exames e passa bem. E falando em trânsito, uma jovem vítima de um acidente na madrugada desse domingo está internada na UTI do Hospital Santa Cruz. Até o fim da manhã, a mulher permanecia em estado grave. O acidente aconteceu na rua Tenente Coronel Brito, quando um palio colidiu nas paradas de ônibus e árvores existentes no local. O condutor do carro também foi encaminhado ao hospital e permanece em estado de observação do pronto-atendimento. Os nomes do casal não foram divulgados. E para encerrar, a primeira rodada de reuniões individuais entre as entidades representantes dos produtores de tabaco e as indústrias fumageiras, para definição do preço da safra 2017 e 2018, acontece nesta semana. Na quarta, quinta e sexta-feira, as negociações vão ser na sede da Fubra, em Santa Cruz do Sul. Veja detalhes sobre as negociações e outras notícias do dia em gas.com.br. Até mais!